Ainda no Rio, começa agora a tarde o julgamento dos acusados pela morte do repórter cinematográfico Santiago Andrade da TV Bandeirantes. Ele foi morto em fevereiro enquanto cobria uma manifestação. A audiência acontece aqui no Tribunal de Justiça do Rio. Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza serão julgados pelos crimes de explosão e homicídio doloso triplamente qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e uso de explosivo. 16 testemunhas devem ser ouvidas. Santiago Andrade foi atingido na cabeça por um rojão no dia 6 de fevereiro durante protesto no centro do Rio contra o aumento das passagens. Imagens exclusivas da TV Brasil foram utilizadas pela polícia para identificar os acusados.